Afonso passa a governar o Condado Portucalense. Esta será a primeira de muitas vitórias de Dom Afonso Henriques, que parte para o Sul, para conquistar as terras dominadas pelo mundo. De acordo com a lenda, Cristo abençoou Afonso antes da batalha, tendo-o protegido e conduzido à vitória. É nesta ocasião que Afonso Henriques é aclamado rei de Portugal pelas suas tropas. Em 1147, parte para a conquista de Lisboa, apoiado por cruzados ingleses. Após vários meses de cerco, sagra-se mais uma vez vencedor, conquistando a cidade aos mouros. Querem luta?